O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Trabalhou, linda bola Tentou o passo mais à frente Passou lá no alto, rapaz, não recebeu, tá bravo até agora, olha lá Dá um chutão lá para o ataque Se apresenta a opção Recebeu, botou na frente Cruzou A pita Tudo pronto Autoriza, começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora para você Teremos uma substituição Dominou, olha a oportunidade aparecendo aí 80.103 espectadores Tentou o passe, ou a bola tocada Está no chão Ele aqui se deu Está no chão Está no chão O desafio O que você assume é o momento